Let it go, porque né, tá muito frio, meu Deus, tô até de meia aqui, tô lindo. Oi gente, eu sou o Mike e esse canal é um registro da minha evolução como artista e tatuador. E no vídeo de hoje a gente vai desenhar no Krita, que é um aplicativo pra desenho digital. Tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS. Então eu vou usar o meu tablet, o Tab S6 Lite da Samsung, pra poder usar esse aplicativo e dizer pra vocês o que eu achei. Bom, então estamos aqui com o Krita, esse aplicativo que é muito bom, só que eu tenho várias ressalvas a respeito dele. Então esse é o template assim que você abre o aplicativo, no caso no Tab, no Tab S6 Lite, ou no tablet que você usar pra desenhar, mas o template dele no computador é diferente. E esse é uma das questões que eu tenho pra falar sobre ele, mas depois eu comento um pouco melhor. Então você consegue definir aqui o tipo de arquivo que você quer, o tamanho, você consegue até criar animação dentro do Krita, então ele é um aplicativo realmente muito completo. Mas eu tenho um grande problema com ele, porque a gente vai fazer aqui a ilustração da Viúva Negra, porque eu tô aproveitando o hype do filme que vai sair essa semana agora, não sei quando você está assistindo esse filme. Então eu vou deixar rolando esse Speed Draw, enquanto eu vou comentando sobre o aplicativo. Bom, o aplicativo do Krita, ele é completo, ele tem muito mais brush do que o Autodesk Sketchbook, que eu falei outro dia. As ferramentas dele são bem mais profissionais, não vou dizer tão profissional assim, porque eu nunca usei o Photoshop, então eu não sei o quão profissional ele é nesse sentido. Mas ele tem muitas ferramentas, mais do que os outros aplicativos como o Ibis e o Infinite Paint. Então assim, ele tem muitas opções de configurações, só que ao mesmo tempo, ele não é tão intuitivo quanto esses outros aplicativos. Então você vai ter que dar uma fuçada, talvez você precise acabar procurando, pesquisando no Google sobre algumas funções que você vai ter que usar aqui. Então ele não é intuitivo. Primeiro, começa aqui o problema. Quando eu usei ele no computador, eu tive que pesquisar muita coisa na internet, porque eu não consegui encontrar. Então assim, ele tem mais ferramentas do que esses outros aplicativos que eu citei, o Ibis e o Infinite Paint, só que ele não é fácil de encontrar essas coisas. Então se você quer usar o Krita, provavelmente você vai precisar dedicar um tempinho para pesquisar sobre as ferramentas dele, porque não é tão fácil assim de usar ele na prática. Na minha opinião, eu estou dizendo só, tá? Então assim, se você quer começar com um aplicativo que é mais completo, e tem mais funções, mais ferramentas, o Krita é sim uma excelente opção. Mas você precisa estar ciente de que você talvez perca um pouco de tempo para pesquisar sobre as ferramentas dele, tá? Agora, falando especificamente do tablet, o meu maior problema com o Krita foi a forma como está disposta o aplicativo em si. Porque assim, ele é muito bom para você desenhar. Eu achei os brushes dele muito mais gostosos de desenhar, de fazer line art, de colorir, muito mais do que o Autodesk. Então assim, ele é muito bom, só que a tela dele é pequena. No caso, eu desenho usando o tablet Tab S6 Lite, que ele tem uma tela relativamente pequena, são 10 polegadas. Então assim, 10 polegadas, e aí você diminui o tamanho da tela, fica muito ruim para desenhar. Então, eu tinha que ampliar muito o desenho para conseguir fazer. No fim do vídeo, vocês vão ver que eu gravei com a minha mão, para vocês entenderem, para vocês entenderem a diferença de tamanho. Então, esse template que está aqui do lado, está ocupando muito da tela, muito, e aí isso é o meu maior problema. Porque assim, você baixa o aplicativo na Play Store, então o aplicativo, ele é para tablet e celular. Então, por ser uma versão diferente da versão do computador, era para estar mais otimizado, e no caso, não está otimizado. É como se eles tivessem simplesmente pego a versão que é para desktop, tacado lá na Play Store, e só tentado colocar, socar tudo que tem, que dá para usar no computador, aqui também. Então, ficou essa aba de ferramentas gigantesca, que não dá para diminuir, pelo menos assim, eu tentei, eu não consegui, eu pesquisei, não encontrei nenhum lugar falando sobre isso, sobre como que fazia para diminuir, então eu creio que realmente não dá. Fora que, do jeito que está aqui, não está útil, porque assim, você também não consegue diminuir, nem aumentar, essas ferramentas que estão aqui, principais, que são no caso, o seletor de cores, aqui onde estão as camadas, e essas pré-definições de pincéis que tem aqui. Então assim, está tudo socado, e você não consegue usar nenhum desses direito, porque não dá para ampliar, por exemplo, ampliar o seletor de cores, para ele ficar bem grande, e você escolher a cor, e depois voltar, não dá. Do tamanho que está, ele fica. E é isso, você que lute. Então assim, é meio decepcionante, porque, é muito gostoso de desenhar com o Krita, foi o primeiro aplicativo, que eu usei para desenhar no computador, junto com o Pint to Say, eu não sei se é assim que pronuncia, mas, foram os dois que eu usei, e o Krita, eu tinha gostado mais, na época do computador, eu comprei uma, uma mesa digitalizadora, daquelas de entrada, da Wacom, aquela pequenininha, que não tem display, então, eu tive um pouquinho de dificuldade, para começar a desenhar ali, porque você desenha num lugar, e olha para outro, mas eu gostei bastante, de usar o Krita, só que no computador, a tela era, bem grande né, então, se você tem por exemplo, um display, maior, porque assim, tablets, eu não sei se tem tablets, tão grandes assim, então, para quem usa mesa digitalizadora, e aí usa então, o Krita no computador, deve ser incrível, de desenhar nesse aplicativo, ele é muito completo mesmo, as cores que ele tem, as ferramentas, os brushes, é muito completo mesmo, só que, para quem usa no tablet, para quem usa em versões móveis, porque também, dá para desenhar, caso você tenha um celular, tem alguns celulares que tem, que já vem com uma caneta, então, tem gente que desenha no celular também, não está assim, nada, nada, otimizado, para quem usa, em dispositivos móveis, então, essa é a minha maior crítica, ao Krita, porque eu queria muito, conseguir usar mais esse aplicativo, se não fosse por isso, eu usaria mais, esse aplicativo, para desenhar, um outro problema, que eu também, tive com o Krita, é que tem, muitas funções, que você só consegue fazer, usando, atalhos, pelo menos assim, para encontrar aqui, é muito complicado, e eu nem sei, se todas as funções, você consegue fazer, procurando aqui, na edição, nas ferramentas, configurações, tem muita coisa, que vocês vão ver, mais para frente, que eu vou mostrar, uma listinha, que tem, no próprio aplicativo do Krita, uma lista, de atalhos, que você tem, para poder usar as funções, aí você tem que apertar, sei lá, Ctrl, Shift, e, alguma outra tecla, só que se você está desenhando, no celular ou no tablet, você não tem teclado, então assim, eu não sei, se dá para você usar, todas as funções, que tem no aplicativo, do Krita, porque, você não tem teclado, para a coisa ali, para clicar, então, eu não sei, realmente, quem que desenvolveu isso, quem que teve, a brilhante ideia, de simplesmente, socar, todas as funções, que tem no desktop, no, na versão Krita, para dispositivos móveis, então, Krita, me contrata, que a gente conversa, e, melhor é isso, porque, sinceramente, eu queria usar o Krita, para desenhar no meu tablet, porque eu gostei muito, porque eu gostei muito, de usar ele, para pintar aqui, para desenhar, a lineart dele, é muito gostosa de fazer, é mais, muito mais gostosa de fazer, do que, em alguns, outros aplicativos, que eu mostrei, eu acho que, se não fosse, essas duas questões principais, que são, o tamanho da tela, e os atalhos, usando, teclas, que você, não consegue ter, quando está desenhando, no tablet, eu, com certeza, usaria bem mais o Krita, e talvez, talvez, eu até, não pagasse, tantos, tantos meses, assim, o Clip Studio, porque, para mim, o melhor aplicativo, para o Tab, atualmente, é o Clip Studio, só que assim, ele é pago, e aí, não dá, para as pessoas, pagarem 25 reais, todo mês, na mensalidade, do Clip Studio, e nesse canal, a gente, não incentiva, a pirataria, então, eu não sei, se dá, para craquear, no tablet, ou não, mas, de qualquer forma, se o Krita, tivesse, essas duas coisas, mais otimizadas, principalmente, a questão, do tamanho da tela, eu, com certeza, usaria mais, o Krita, para fazer, minhas ilustrações, porque, eu gosto, muito dele, eu gosto, dele, desde a época, que eu usava, no desktop, se a sua intenção, é usar no computador, saiba, que o template, não é o mesmo, que está aqui, esse template, que está aqui, é porque eu estou mostrando, no meu tablet, o template, do computador, é outro, é bem, é bem melhor, é bem maior, é bem, fica bem distribuído, essas ferramentas, não atrapalha em nada, aqui, e você também tem, os atalhos do teclado, mas, para quem vai desenhar, dispositivos móveis, o Krita, não é uma boa opção, infelizmente, porque, está faltando, essas coisas, até faltando otimizar, o tamanho da tela, que já é pequeno, o que é engraçado, porque, assim, para mim, é tão, tão fácil, fazer isso, ou eles diminuiriam, a quantidade de ferramentas, que tem disponível, na versão mobile, porque, aí, dá para você, simplesmente, colocar, a, a camada, a camada não, a tela, a tela, que você está usando, para desenhar, a tela inteira, e aí, colocar, apenas, algumas, abinhas, para as ferramentas, igual, o, 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 então, eles podiam se basear, no Clip Studio, porque, assim, o Clip Studio, também, tem esse monte de ferramenta, que tem aqui, tem até mais, e eles conseguiram distribuir, muito bem, tudo isso, então, assim, me parece, mais, uma vontade, de quem, desenvolve o aplicativo, porque, a gente quer desenhar, no Krita, mas, não tem espaço, para você fazer isso, e, é muito ruim, desenhar, em tela pequena, quem já desenhou, no celular sabe disso que é muito trabalhoso você ficar ampliando muito para poder você conseguir desenhar eu sei que aqui não parece que eu estou ampliando tanto assim mas eu estou, geralmente nos outros aplicativos eu não amplio tanto assim para desenhar porque me atrapalha ficar toda hora arrastando, e falando nisso o Krita também não tem uma outra coisa que eu gosto muito que tem nos outros aplicativos que é aquele desfazer com dois dedos, que você toca com os dois dedos e ele desfaz eu não sei se tem como configurar para fazer isso, mas eu não consegui eu não encontrei e atrapalha bastante outra coisa que eu estou mostrando agora em relação a essa seleção, você selecionar e girar porque até eu adivinhar que para girar é só segurar fora da tela e arrastar, demorou porque os outros aplicativos geralmente vem uma setinha assim, em curva para poder você saber que dá para você girar fazendo fazendo esse movimento e aqui eu não sabia, eu achava que tinha que clicar e segurar ali no em um dos cantos e não funcionava, então é isso e aí vocês estão vendo aqui agora os atalhos do teclado ali Q, SHIFT, J, T, SHIFT, R e aí para que servem esses atalhos quando você está usando um tablet ou um celular para desenhar não sei eu consigo então fazer essas ferramentas sem esses atalhos tipo inverter a seleção sem o CTRL, SHIFT, WI não sei eu estou mostrando agora para vocês aqui com a minha mão aparecendo para vocês entenderem o tamanho a diferença de tamanho então assim é muito pequenininho esse triângulo para você escolher as cores então a cor não fica exatamente a cor que você quer dependendo porque é muito pequeno para você conseguir escolher o tom exato então você vai meio que no tom perto você vai arrastando ali até a hora que chegar o tom perto do que você quer a opção de camadas ali também é muito pequena qualquer errinho que você comete ali você fica você não consegue encontrar suas camadas porque tipo assim ali fica aparecendo uma camada e meia mais ou menos é uma e meia nem uma e meia uma só então se você está com 10 camadas tem que ficar arrastando é muito difícil de encontrar as camadas ali ele não faz ele não desfaz aquilo que você acabou de fazer dando dois toques e isso atrapalha demais atrasa o desenho e aí se você vira o tablet na vertical temos essa surpresa os outros aplicativos ajustam o tamanho das coisas o grita não as ferramentas aqui do lado ficam melhor para visualizar só que o seu desenho simplesmente fica sem espaço então beleza aqui nesse caso ela está em ela está em pé então assim ainda tem algum sentido ainda daria para desenhar só que se você está fazendo um desenho que ocupa uma área uma área mais quadrada não tem como fazer isso dessa forma então você não consegue usar o grita no seu tablet na vertical só na horizontal aí no caso as ferramentas do lado ficam melhor para você enxergar você consegue escolher a sua cor assim só que cada vez que você for escolher a cor você precisa virar o seu tablet e isso não é prático então assim de verdade eu gosto muito meu problema com o grita não é o aplicativo não é o aplicativo na questão dos brushes na quantidade de brush na questão das ferramentas que ele fica travando não é isso o aplicativo é muito bom o que falta nele é distribuir melhor as coisas é arrumar esse template e corrigir a questão das ferramentas que você só acessa usando o teclado então o grita é um aplicativo muito bom ele seria nota 10 se não fosse o tamanho da tela que me atrapalha muito melhor a distribuição das ferramentas ali e os atalhos então de qualquer forma tudo isso que eu estou falando aqui é a minha experiência com o aplicativo vocês precisam testar o aplicativo para ver se vocês se adaptam por exemplo eu odiei desenhar com o Autodesk Sketchbook mas eu sei que tem gente que é o aplicativo favorito então assim essa foi a minha experiência com o grita eu tenho essas considerações para fazer mas aí no caso talvez essas coisas não sejam empecilas talvez você não se importe desenhar com a tela menor ou talvez você saiba como acessar como acessar todas as funções sem usar o teclado procurando aí direto no template dele então testem o aplicativo baixem desenhem com ele e vocês deixem aqui nos comentários caso vocês tenham gostado do aplicativo caso tenha dito alguma coisa que caso tenha passado alguma informação errada ou vocês queiram me corrigir em alguma coisa deixem aqui nos comentários mas sempre testem testem os aplicativos e não acreditem só no que eu estou falando aqui tá bom espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas para vocês em relação a esse aplicativo e por vir das dúvidas baixe e teste você também para ter a sua própria opinião a respeito dele então foi isso temos vídeos toda segunda e quinta então volte sempre se inscreva nesse canal e se gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like aqui embaixo por favor e me seguir no Instagram tá na descrição tchau